Olá, estudantes da primeira série! Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre o gráfico das funções exponenciais. Então, vamos lá! Os objetivos da nossa aula. Identificar uma função exponencial, reconhecer o crescimento ou decrescimento de uma função exponencial, analisando quem? O sinal ou a representação gráfica. Você sabe identificar uma função exponencial? Eu acredito que sim! Função exponencial é toda aquela que a incógnita está no expoente. Então, um exemplo, 2 elevado na x, 1 meio elevado na x. A nossa incógnita, nesse caso x, está no expoente. Você sabe reconhecer quando uma função é crescente ou decrescente? Acredito que sim, mas hoje nós vamos falar especialmente sobre isso, né? Então, cissiparidade, divisão binária ou bipartição é um tipo de reprodução assexuada realizada por seres, como bactérias, por exemplo. Uma bactéria se divide formando duas idênticas, né? Então, aqui, pessoal, função exponencial está sendo relacionada com a biologia. Quem gosta de biologia, com certeza lembra dessa parte aqui, né? Então, nós temos uma bactéria, aí com o passar do tempo, ela se divide e forma duas, né? Então, vamos pensar sobre isso e resolver a primeira questão. Então, diz assim, Letra A, representa em um quadro o número de bactérias a cada minuto e também em forma de potência. Então, nós vamos fazer um quadro ali, vamos lembrar que de início existe uma bactéria e aí a cada minuto ela vai formando outra, né? Outra, ela vai... Então, pensa nessa situação. Escreve o número de bactérias inicial e também já relaciona com a potência, em forma de potência. Letra B, o número de bactérias dobra a cada minuto. Então, escreva uma função que relacione o número de bactérias N em função do tempo D e represente essa situação no gráfico. Então, pensem um pouquinho, pessoal. Primeira coisa, montar a tabela, né? Pensar que num primeiro momento existe uma bactéria. E depois? Um minuto depois? Dois minutos depois? Três minutos depois? Quantas vão existir? Então, esse primeiro pensamento, na sequência, vocês já vão entender o que deve ser feito na questão B, apenas olhando para essa tabela. Tá bom? E construir o gráfico, claro. Pensem um pouquinho, façam no caderno, façam com calma, na sequência eu volto aqui para a gente resolver junto. Tchau, tchau. 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 E aí, fizeram? Conseguiram? Montaram a tabela direitinho? Então, vamos lá, pessoal. Então, vou reler aqui para a gente lembrar como montar a nossa tabela ali. Então, inicialmente, uma bactéria que se reproduz assexuadamente por meio de sissiparidade, gera indivíduos iguais a cada minuto. Letra A, representa em um quadro o número de bactérias a cada minuto e também em forma de potência. Então, vamos pensar na letra A aqui. Primeira coisa, nós queremos relacionar o número de bactérias, tempo e também em forma de potência. Então, montei essa tabelinha aqui. Primeiro o tempo, depois o número de bactérias e esse número de bactérias aqui representado em forma de potência. Então, vamos lembrar o seguinte. Tem, no início, tem apenas uma bactéria, né? Então, quando eu iniciei o meu experimento no tempo zero, eu tinha uma bactéria. Ok? Um minuto após, essa uma bactéria se dividiu. E agora, eu tenho duas. Mais um minuto depois, dois minutos depois do início, eu tinha duas. Cada uma delas teve mais uma. Então, agora nós temos quatro. E assim, posso perceber que isso vai dobrando, pessoal. Então, analisando essas duas primeiras colunas, a gente já consegue visualizar bem essa ideia. No início tinha uma, depois dobrou, duas, mais um minuto depois, dobrou, de dois foi para quatro, de quatro para oito, de oito para dezesseis e assim vai seguir. Vamos pensar nessa tabela aqui, colocando esses valores em forma de potência. Então, aqui, o número de bactérias está dobrando. A gente já sabe disso. Então, dois elevado na zero, tempo zero. Dobrou no tempo zero. Dois elevado na zero é um. Número de bactérias existente. Dobrando, um minuto após. Dois elevado na um, dois. Representa o número de bactérias. Dois está dobrando, dois minutos após. Então, dois elevado ao quadrado, quatro. O número de bactérias representado de duas maneiras. Três minutos após. Então, dois elevado na três, que nós temos oito. Então, aqui, a gente só representou o mesmo valor em forma de potência. Se a gente continuar seguindo esse pensamento, nós conseguimos entender o quê? Que o dois, pessoal, está se repetindo, né? Porque sempre está se dobrando. O que está mudando? Está mudando o tempo, né? Um minuto, zero minutos, um minuto, dois minutos, três minutos, cinco, dez, quinze. Então, o T é a nossa variável. E está no expoente, porque a gente conseguiu representar o número de bactérias em forma de potência. Então, dois elevado na T seria, tipo, a lei de formação, né? Letra B fala o seguinte. O número de bactérias dobra a cada minuto. Escreva uma função que relacione o número de bactérias N em função do tempo, do tempo T e represente no gráfico. Então, o que eu quero, pessoal? Eu quero uma fórmula que relacione o número de bactérias, que eu vou chamar de N, número de bactérias, em função do tempo. Então, N de T significa número de bactérias em função do tempo. Eu já sei que o número de bactérias dobra. Dobra, dois. Dobrou. Dobrou em função dos minutos, né? Na questão ali, era em questão dos minutos. Então, dois elevado na T. Dois elevado na T. Então, no início, dois elevado na zero. Quanto que é dois elevado na zero? Um. Na sequência, dois elevado na um. Dois elevado na um. Dois. Dois elevado na três. Ou ao cubo, né, pessoal? Perdão, pessoal. Acho que eu pulei o dois ao quadrado. Dois ao quadrado. Quatro. Dois ao cubo. Dois elevado na três. Dois elevado na três. Oito. E se fosse dois elevado na quatro? Dezesseis. Claro que a gente fez apenas uma representação aqui. Não está todos os valores. Mas dá para identificar, pessoal, que esse é o gráfico. O gráfico que vai representar o crescimento dessas bactérias aqui. Dois elevado na T. Então, está dobrando em função do tempo. Um minuto, dois minutos. Domínio. Seriam todos os reais e imagem também. E imagem, detalhe, imagem, todos os reais positivos, né? O domínio X, sim. Todos os números reais. Mas a imagem, apenas reais positivos. Notem que ele só vai para cima. Vai pegar só Y positivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a função exponencial na química. e também na saúde. A técnica utilizada para diagnosticar doenças em um indivíduo é denominada cintilografia, que consiste em injetar um isotopo radioativo, obtendo desta forma a imagem de determinado órgão. Um radiosipoto, utilizado para diagnosticar problemas com a glândula da tireoide, é o iodo-123. O iodo-123 é conveniente nessa técnica, pois a duração do efeito no organismo está relacionada à sua meia-vida. Essa sua meia-vida é de 13 horas, de modo que a cada intervalo de 13 horas, a quantidade do iodo-123 no organismo equivale a 50% da quantidade existente no início. Ou seja, isto é, metade da quantidade que tinha no organismo inicialmente se desintegra. Então, por exemplo, no início era 100, depois ficou 50, e depois, 13 horas depois, aliás, era 100, 13 horas depois, 50. 13 horas depois, 25 e assim sucessivamente, né? Então, está relacionado à meia-vida. E essa meia-vida é de 13 horas, né? Então, pensando nisso, naquela situação ali do iodo-123, temos a questão 2. Considere que uma dose de iodo-123 foi ministrada a um paciente. Complete a tabela e represente os pontos no plano cartesiano. Se eu vou representar os pontos no plano cartesiano, obviamente que a gente vai fazer um gráfico, né? Que representa essa situação. Então, é só completar, pessoal. No início, no início, o organismo da pessoa tem 100, 100 aqui, né? 100 de iodo ali, 100% do iodo. 13 horas depois, 50. 26 horas depois do início, quanto vai ter? E 39, notem que está indo aqui de 13 em 13 e diz que 13 horas é a meia-vida desse iodo, dessa dose do iodo-123. Então, pensem um pouquinho, completem a tabela, coloquem esses pontos no plano cartesiano e aí, pode até deixar para a gente traçar a curva do gráfico juntos, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho, pessoal. Então, façam ali no caderno. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal, completaram a tabela? Vamos lá? Então, pessoal, novamente retomando aqui. A tabela está representando uma dose de iodo que foi ministrada a um paciente. Então, nós sabemos o quê? Que esse iodo tem meia-vida. Então, essa meia-vida é a cada 13 horas. Então, no início, 100%. 100% da dose ainda está no organismo. 13 horas depois, 50%. E assim continuaria sucessivamente. Então, 13 horas depois, no organismo já tem apenas 50% da dose. Do início, 26 horas depois, metade do 50%. 39 horas depois, metade do 50 era 25. Então, 39 horas depois, metade do 25, que é 12,5. Passou 52 horas após o início aqui. E aí, nós teremos a quantidade de iodo no organismo, metade de 12,5. Então, 6,25. E 65 horas depois do início, nós temos a quantidade de iodo, metade do 6,25, que é 3,125. Então, o que a gente tem que notar? Meia-vida, pessoal. Olha só. Metade, 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 até aqui no final, depois não ter mais nada, né? Então, ele vai indo até que não tem mais iodo no organismo do paciente. Representar isso no plano cartesiano. Então, nós deveríamos agora colocar esses valores no gráfico. Então, começamos aqui. Eixo X, eixo Y. No eixo X, as horas, né? Quanto tempo está se passando? Eixo Y. E aqui no eixo do Y, a quantidade de iodo, em relação à porcentagem, a quantidade de iodo que tem no corpo da pessoa, do paciente em questão. Então, começamos aqui. Quando o meu X for zero, o meu Y é quanto, pessoal? É 100. Acabou de ministrar a dose, né? Então, no organismo está 100% ali do iodo. Então, 13 horas depois. Então, 13 horas depois, eu já tenho 50% apenas do iodo no corpo. 26 horas depois. Cadê o 26? Está mais ou menos aqui. Quanto de iodo? 25. 39 horas depois. Aqui, ó. 39 horas depois. 12,5. 52 horas depois. Quanto? 6,25. Até que, em algum momento, sempre vai diminuindo. Mas, detalhe, pessoal. Olha só. Olha a curva que a gente traçou. Assim. Assim. Vai continuar. Ela nunca vai passar, né? Ela nunca vai ter valor negativo. Então, notem como que é o comportamento desse gráfico, dessa representação gráfica. Aqui, poderia ir infinitamente, mas aqui ela nunca atravessa o nosso eixo, nunca corta o nosso eixo do X. Então, aqui nós temos as características de uma função exponencial. Vamos analisar, né? O nosso gráfico construído ali. A curva da função f de X igual a na X passa pelo ponto 0 e 1, certo? Então, no tempo 0, né? A imagem é 1, né? O seu domínio são todos os reais. Domínio, a gente relaciona ao eixo do X. Então, todos os reais. Reais positivos, negativos, vírgula, fração, tudo. O seu conjunto imagem, aí detalhe, o conjunto imagem que a gente pensa no Y para ter a imagem, a imagem é sempre os reais positivos. Nunca vamos ter imagem negativa para o gráfico de uma função exponencial. A função é crescente sempre que a minha base, o meu A, for maior do que 1. Então, se o A for maior do que 1, crescente. Todo o restante vale para as duas, pessoal. Domínio. Domínio todos os reais. Imagem, real positivo. Função decrescente. Função decrescente quando o meu A é maior do que 0 e menor do que 1, né? Então, ele é um número com vírgula, ele é uma fração. Ele está no intervalo de 0, maior do que 0 e menor do que 1. Função crescente, então, nós devemos saber A maior que 0. Função decrescente, o A está no intervalo entre 0 e 1, não podendo ser 0 e não podendo ser 1. Ok? Então, o que vimos hoje, pessoal? Sobre o gráfico da função exponencial, fdx igual a na x. Algumas características sobre o gráfico desta função. E também algumas aplicações da função exponencial em outras áreas. Então, nessa aula nós falamos um pouquinho sobre a função exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho